Olá, hoje trago-te imagens da Feira de Música de Cardedeu, onde estive no domingo passado. Na descrição do vídeo, encontras links de alguns dos artistas que participaram. E se te agrada este vídeo, dá-lhe gosto e subscreve-te ao meu canal. E busca uma sirena em cada porto, que foge bem e cobre depois e lhe regale. E era faiante, espero não me lembro. E que... E que custa muito pouco, que não custa nada. Que custa muito menos que a barra, que os mal. O que custa muito menos que o amor, que a barra, que o amor. E que custa muito menos que o amor. Sinto que te voy a encontrar Prendas cuelgan en terrazas Para bojas de las casas